E aí galera, beleza? Este é o Falsu Falha Fatales, trazendo aqui para vocês de volta a série Gritfall. Magas Varo, vale da grande batalha. Beleza. Se eu não me engano tem um bichinho aqui na frente, né? Peguei e matei os bichinhos ali. Abriu o bauzão. E vamos enfrentar aquele monstrinho que está ali na água, cara. Tem um monstro ali na água. Eu acho que é um... Aqueles monstros... Que é mini boss, né? E é um para a nossa coleção. Vamos ver qual deles são. Olha lá. Eu acho que é um desses monstros aqui, ó. Um rastro do Professor Serafiden. Deve ser um Nadaig. Esse é um desses Nadaig e essas aqui, ó. Vamos ver qual deles é, né? Olha, é um Nadaig Vendem. Eita! Bom. Cabinete do mundo. Não tenho como paralisar ele. Bicho é forte pra caramba. Mas dá pra matar. Dá pra matar. Acho que é porque esse mapa aqui gera que não ter vindo, né? Opa! Agora paralisei. Nossa, tirei mil, mano. Opa! Não tem um Nadaigzinho, mano. Pelo menos isso daqui é mais fácil porque eu da praia e o da floresta lá, né? Três, dois... E eles ficam estraídos comigo. Olha só o taberno aí, rapaz. Vai morrer. Moreu. Mais um Nadaig. Segundo Nadaig eliminado aqui. Na nossa mão. Tem um Nadaig. Três obsidianas só. Tem um pouco de XP. O que temos aqui? Um Nibão de Golado de Major. Só que a minha ainda é mais forte. Uma luvinha. A minha ainda também é mais forte. E a chave do soldado. Você encontrou a chave de um cadáver de um soldado da guarda. O bom, deve ser estar perto. No acampamento militar mais próximo. Certo, então se vier um acampamento militar. Essa chave vai lá. Em algum bãozinho. E então aqui destruímos o nosso segundo Nadaig do jogo. Nessa partezinha aqui do mapa. De Magasvar. Agora não sei pra onde eu vou, tem que vir pra cá, ó. Não sei se tava passando por aqui. Matamos o nosso Nadaig. Vamos pela água. Parece que aqui já é o finalzinho do mapa. O que é aquilo ali? Olha, uns bichinhos diferenciados lá. Aquele save é bacana. Vamos botar aqueles bichão ali. Vamos paralisar. Tom. Eita. Defesa, defesa. Toma. Sofa. Tum. Tá quase o pano pegando o nível 19. Pegar o nível 19 pra fazer o quê? Já vou ganhar uns pontinhos aí pra... De atributo, né? Ah, um pontinho de atributo que eu vou colocar aqui na... Na agilidade, já pra eu pegar a segunda espada mais forte de uma mão. Que eu tenho no baú lá. Aqui já tá na tolerância nível 2. Então eu vou aumentar a tolerância. Vou aumentar a agilidade. E vou aumentar aqui a precisão. Então esse daqui vai ser meu foco. Começar esses três... Atributos aqui. Beleza. Que é o que a gente precisa pra nossa... Classe atual. E nos talentos também, só nível 21, que eu vou aumentar aí o... Vou aumentar... Deixa eu ver aqui. Criação. Acho que vou aumentar a criação. Aumentar armaduras básicas. E o gore também é bom, que... Aumenta a capacidade de munição. E aumenta também levemente a velocidade de regeneração de pontos de vida. E magia fora de combate. A ciência aí tá no máximo, mas acho que vou colocar aqui na... Na criação mesmo. Ou na gazuá, né? Gazuá também eu preciso bastante. Bom, vamos vendo aí durante o jogo, né? Que a gente precisa mais. Ciência selvagem. Tô no caminho certo. Tem um pontinho isolado aqui. Eu acho que vou lá ver, mano. Essa direção aqui. Acho que é um acampamento. Corre não. Nossa, conquista. Caçando com sabujos. Caçar 20 animais. Caramba, que sorte. Olha só, cara. Olha só, cara. É um altar de habilidade. Caramba, que bom. Altar de habilidade. Olha que beleza. Chega no meu destino. Beleza, desmarca aqui automático. Então tem um altar de habilidade aqui. Quem assiste a gameplay aí, minha, vai saber de onde tô pegando os pontos. E vai estar podendo colocar aí na sua árvore de talento. Na sua árvore de habilidade, né? Estouro de sombra. Eu ia colocar onde? Eu acho que eu ia colocar aqui, se não me engano. Ou era aqui? Aumenta a fúria. Cadê? Aqui é o chute, né? Chute. Eu não sei se eu tenho que aplicar toda hora ou se eu aplico só uma vez. Permite a aplicação de fórmula alquímica em armas. O que acresenta um efeito aos acertos subsequentes. Ataque máximo 4. Eu vou colocar aqui, cara. Aumenta o número de acertos que se beneficiam das fórmulas alquímicas. Armas ungidas com fórmula alquímica venenosa aplicam uma dose mais potente de veneno. Aumenta o dano causado por fórmula alquímica do dano elemental. Ah, isso aqui aumenta a minha armadilha. O dano da minha armadilha. Aumenta a perda de equilíbrio causada por fórmula alquímica e dano mágico. Então eu vou colocar aqui e já vou experimentar como é que funciona isso daqui. Aumenta a aplicação de fórmula alquímica, vamos ver como é que funciona. Cura, fitizações. Técnicas, montar armadilha. Investimento elemental aqui, ó. Tem um 6. Investimento envenenado. Investimento paralisante. Que é o deagro com as armadilhas que eu tenho. Acho que vou colocar veneno. Vamos ver se fica... Bastante tempo, né? Ou se fica... Só por um período de tempo. Olha a nossa arminha agora envenenada. E vamos experimentar naquele bichão ali. Ah, moleque. Eu já posso encantar minha arma. Ah, tá. Entendi. Agora entendi. Eu já explico pra vocês o que foi. Bom, pelo que eu entendi na fórmula. Nesse encante aqui que eu fiz na arma. Eu posso encantar ela. Ela fica permanente. Até eu usar ela. Ou seja, mas eu tenho uma quantidade de investida que eu posso dar. Aí, ó. Ataques máximo. 4. Então quer dizer que eu posso dar 4 hit. Com a arma envenenada. Então eu posso envenenar até 4 carinha. Ou 4 hit. E isso daqui já aumenta mais 2. Então vai ficar com 6. A dose aplicada aumenta mais 50% de potência, né? E aqui o dano elemental também mais 50%. E o dano elemental também mais 50%. Então, esse ataque máximo. Quando eu finalizar esses 6 ataques. Aí o veneno sai da arma, entendeu? O veneno sai da arma e eu tenho que aplicar uma dose de novo de veneno na... Para ela poder envenenar de novo. Mas é muito bom. Gostei. É uma... Alternativa diferente, né? Para... Em vez de usar... A arma argilha, você coloca na espada. Você acaba dando dano maior... Na espada. Ah, o professor Serafedinho. O guardião, genuinamente, é abaixo do pântano. Ele tá falando do guardião que eu mandei. A do Nadaig. Ah lá, localizando. Tá esse professor Serafedinho. Eu localizei uma. Entendeu? Então esse daí se encanta. Só que tem o número máximo de hit. E aí saiu o efeito. Opa! Magnífica técnica de rastreador. Túnica, né? Machado, munição. Eu tenho uns touro brabo ali. Eu posso vir aqui, ó. Posso revestir com... Elemental. Só que eu tenho quatro hits só pra até sair o veneno. Até sair o efeito, né? Tá parada aí ou só tá parada aí? Nossa, essa arma é devastadora. Nossa, essa arma é devastadora. E aí... Toma. Minha mãozinha pegando fogo é porque eu tenho fúria. Minha fúria tá cheia. Um ponto de habilidade e um ponto de atributo. Eu não sei qual que é o nível máximo desse jogo, né? O meu carinho pode chegar. Mas já a gente descobre. Galera, não é inscrito? Se inscreva no canal aí, beleza? Vai deixando aqui like se tá gostando aí, beleza? Se não dá coisa na verdade, deixa aquele like pra ajudar. Não custa nada. Valeu. Vamos dar uma olhada aqui nos nossos atributos. A gente pode aumentar o ataque máximo aqui em mais duas. Eu posso aumentar também o dano da armadura depois. Armas 1 de 10. Poderia colocar no chute também o atordoamento, né? Mas... Acho que eu vou descer pra bomba aqui. Eu jogo uma bomba que a gente tem todos os inimigos dentro de uma área. Bomba poderosa. E eu vou também envenenando os inimigos. Esse daqui vai ser útil. Quando tiver muito carinho, sem veneno vai ser bom. Deixa eu ver aqui isso daqui. Não é mesmo de frasco. Desacelera muito inimigo. Mais próximo a você nascer na mistura de sombra. Achou. Atributos. Atributos eu vou colocar aonde? Na agilidade, claro. Vamos usar a espadinha aí. Melhor. Próximo nível 22. Inclusive eu posso até montar uma copa ou um baú ali. Posso ir lá no acampamento e pegar a arma nova lá que tá lá guardada. Poção maior de mana. Forma química de dano elemental. Munição 2. Billy. Boto de Marques. Finalizamos essa partinha do mapa. Encontramos um baú ainda. Vamos descendo aqui. A gente tem que falar lá cá. Faca doidinha. Ah, e eu abri uma conquista ali quando eu matei aquele nandaiga ali, viu pessoal? Monstro do pântano. A gente tem que falar lá. Ah, esse aqui me escapou. Se não deu pra matar. Dois caminhos. Temos um caminho pra lá. Pra cá, né? Aqui é pra viajar. Beleza. Descoberto. Vamos pra cá. A tribo da água ali. Acho que ele é um acampamento. Aí, vamos trocar nossa arminha. Já tá a noite. Vamos dormir pra cá de dia. São cinco acampamentos aqui. Vamos ver. Isso daqui é o que tá no meu baú. Agilidade 4 pra usar isso daqui, mano. Agilidade 4. A Claymore. Lâmina de duas mãos. Canel. Lâmina de duas mãos. Eu posso usar ela. Agilidade 2. Só que eu não tenho a... A triple do lança. Lâmina de duas mãos. Essa aqui já é melhor que a minha. Mais 18 de ataque. Vou pegar ela. Anel de... Será que eu posso trocar uma... Usar o anel? Soltar a magia e na outra mão usar a espada? É uma boa. Uma mão usar o anel e na outra usar a espada. Agora soltar a magia. Mas vamos ver os aí mais pra frente. RT. Eu acho que a gente pode mudar também... Nosso uniforme. Tolerância. Ah, uniforme usa o tolerância. 245 263 Força 1 Essa aqui já é permanente Já o buff Essa entra você Pode ir mais bonitinha O custo do ataque furioso 25% Na arma B Aqui na arma B Eu poderia estar usando um anel De magia, sabe A 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 Bota a botinha. Essa formula vai ficar comigo. Agora eu posso criar tudo. Eu posso criar tudo porque a minha criação está nível 3. Oh, beleza. Posso criar tudo agora, cara. A gente descobriu bastante esse lado aqui. Só essa parte da mata aqui. Cadê meu inventário? Ah, eu acho que eu posso fazer só no baú. Aqui é para me guardar. Meus itens. Preciso de uma mesa de criação. Aqui, ó. Agora sim. Agora eu posso criar as fórmulas. Extras e venenosa dano. Fórmula química dano elemental. Aí, agora eu posso criar, moleque. Posso criar 15 elemental. Extras e venenosa dano. Extras e... Tá, eu uso um ingrediente diferente. Olha lá, o nível de ciência é nível 3, tá vendo? Maior de fúria, maior de poder. Vamos ver se é um longo tempo. Rapidez. Maior de equilíbrio. Nossa, de equilíbrio posso criar um monte. Antídoto. Uma resistência. Um indivíduo de armadura. Poção maior de mana. Preciso criar isso. Poção de ressurreição também. Poção de vida. Tenho 3 só ou não? Tenho 7. Vou criar um pouco. Poção maior de vida. Poção de vida. Resurreição também. Preciso criar bastante. Pogre viver com os companheiros caídos. Além de consertar a armadura deles. Munição, cara. Posso criar munição agora. Finalmente. Agora posso criar munição. Oh, beleza. Mais 30 munição. 225 munições. Venenosa. Tenho 11. Dano mágico. Vou criar algumas também, que é boa. Poção maior de brumas. Poção do ritual demoníaco. Poção do ritual demoníaco. Posso criar, velho. Agora eu posso... Vamos criar. Pronto. Agora eu tenho a fórmula para a missão. Vamos lá. Pode ser usando o ritual para falar com o demônio. Posso voltar lá agora. Finalizar a quest. Alfa de brand. Beleza. Agora fechou. Agora eu posso voltar lá na... Nessa missão aqui, ó. Cadê? Faz escolha aposentador. Não. Cadê? Missão principal. Aqui, ó. Eu optei em despejo a poção, ó. Vou fazer essa quest aqui. Mas vamos fazer essa secundária aqui, que a gente está na... Em calço. Depois a gente volta lá. Vamos dormir aqui. Eu estou deixando porque é explicativo. Esse... Que eu estou fazendo, beleza? Senão eu teria pulado. Nossa, criação nível 3. Agora eu posso fazer qualquer coisa, cara. Quero criar até armadura, talvez. Será que eu posso criar armadura? Deixa eu ver. Missão de criação. Armaduras. Mas eu acho que tem... Posso fazer isso. Posso fazer essa. Posso fazer uma bota. Melhorar. Ah, não. Posso melhorar, eu acho. Melhorar. Será que é isso mesmo? Melhorar. Deixa eu ver. Nível de criação. Ah, eu preciso colocar lá a criação. Nível de criação 1. Eu já posso colocar mais alguns kits. Nível de criação nível 3. Já para colocar resistência na armadura. Nível de criação nível 1. Nível 2. Legal, cara. Peitoral. Aí aqui já aumenta a defesa e o equilíbrio. Olha que da hora, mano. Olha. Nossa, tenho que pegar risco de criação, mano. Muito louco, cara. Eu posso fazer isso em toda a minha armadura. Aqui tem slot, né? Tem que ter o slotzinho ali, ó. Aqui a minha luva dá para colocar na luva. Posso colocar a manopla. Olha só, cara. Que da hora. Olha isso. Ó, de 35 pode ir para 47, 54, mano. É qualidade 100. Top demais. Vamos ver as pernas que a gente pode colocar. Olha como a gente pode deixar. Muito top. Muito top. Vou ter que pegar aqui a nossa... Skill de criação. É o atributo? Não. É o talento, né? O talento aqui é o de criação. Então, nível 21, vou estar abrindo ele. Vou deixar nível 3. Para deixar o nosso personagem mais forte. O vigor vai esperar. Agora vai ter que... Ah, eu vou ter ciência que já está tudo cheio. E criação. Gaso apago depois. Agora vamos lá na... No acampamento nosso aqui. Cara, da hora. Agora o vigor está ficando bem louco, cara. E falo com os nativos. Leite de vulgures. Nossa, isso. Posso domesticar. Altar de habilidade. Maravilha. Vou lá. Mais um ponto de habilidade que a gente pode colocar. Onde? Eu posso usar magia, né? Como segunda arma. Projeto de sombra e impacto sombrio. Só que eu vou precisar de muita mana. E a mana eu uso para... Paralisar os monstros. Vou colocar aqui, ó. Vou focar aqui na bomba. Dose aplicada. Mais 50%. Deixa eu fugir desse equilíbrio. Mais 100%. Aumenta a fúria gerada pelos ataques. Vou pôr aqui. Vou tentar a fúria. Giração de fúria gerada por contra-ataque. Chega para cá, né? Chega para cá, né? Para cá, vira aqui. Vamos aqui falar com o nosso... Salvar primeiro. Fala com o chefe. O que você está fazendo aqui, Renaique? Dizem? Vou falar sobre a aliança com o Ulan. Vou perguntar sobre a aldeia. O Ulan, o rei do Vignamri, quer estabelecer um acordo de trade. E signar um tratamento de paz com o governador de Hikmet. Isso parece como algo que ele faria fazer. Tudo que ele nunca pensa sobre é pegar as frutas que deixaram atrás do Renaique. Tudo isso, com a esperança de criar uma nova vida em sua cidade. Vixe, estou vendo que os caras não vão querer aceitar não, hein? O que você vive lá? O emissário de Hikmet só vai signar se os seus mercantes podem se mover livre e em paz. Eles querem conhecê-lo. Eu não sou o que ele. Deixar a senhora falar, tentar se aproveitar do orgulho dele. E agora, qual que eu uso? Jurar pela sua honra. Cara, como gravei? Vou tentar usar o carisma. 75%, né? Os bem-sucedidos do carisma. Os bem-sucedidos do carisma. E ainda, você está fugindo de uma reunião. Por não negociar, você está apenas mostrando a fortaleza. Nada mais. Ah, não é verdade. A pior parte é que você está certo. Nós não podemos desligar esta reunião sem se parecer forte. Foin. Eu encontrará Ulan e seu emissário. Mas eu não irá para sua cidade. Beleza. Deu certo. Beleza. Deu certo. Deu certo. É um pedido. Deu certo. A função de equilíbrio. Vou fazer um recolhezinho básico. Recolhe de escorpião. O cara veio na vida do cara e ainda saqueia tudo, é modo. Os bem-sucedidos na nossa conversinha. Eu acho que aqui fora já tem um... Um teleporte. Acho que depois eu venho para esse mapa aqui, mas não quero, ele é muito grande. Ele é muito grande. Como eu estou seguindo a quest, vamos logo resolver isso. Informe o Lã sobre as condições de Mordom. Vamos continuar aí em frente. Glendnamvar. Glendnamvar. Eleitorado dos Grandes Ossos. Bom, está indo todos de acordo com o plano, né? Vamos tentar fechar esse acordo. Para tudo viajar em paz. Mordom está disposto a encontrar você em Lanristal para signar um tratamento de paz. Você realmente é um empolgador e diplomado, seu Excellency. Eu sabia que você ia acontecer. Obrigado a você, a toda a região vai estar em paz. Você sabe onde este lugar é, Ulan? Claro. Em nosso idioma, Lanristal significa... Glade of Promises. É um lugar sagrado. Um lugar que a paz tem que ser respeitado. É um lugar que a paz tem que ser respeitado. Nesse caso, nós devemos ir lá em vez mais. Sim. Eu vou seguir você. Vem volta para ver-me logo. E se o Lucho estiver no nosso lado, nós vamos celebrar a paz juntos. Ah, sim, espera. Oh, eu não acredito, Srangely. Eu não acredito. Nós devemos considerar de partiremos para Lanristal e ver o que está acontecendo lá. E se queremos ver este encontro, nós devemos ir agora agora. Ush. Comparei as negociações em 5 horas. Ah, cara, será que vai estar ruim, mano? Ai, caramba. Passei da hora, mano. Bom, passei da hora, né? Vou falar com o Lucho, vamos ver se deu ruim. Ai, eu dou um... Eu volto o save lá. Deu ruim, vou voltar lá. Eu não vou dormir, não. Isso é o que aconteceu. Os guerreiros de Gugsob nos derrubaram. Quando chegamos no ponto de encontro, confiante, os guardaços dos emissários estavam lá. Eles salvaram nossas vidas. Como por Mordun, e o Vrst-Tiray. O Mordun morreu. A reputação dos ativos mais fortes. Os alíados são os aliados. Bom, de certa forma, deu certo, né? Não, eu devo ir. E ver o que está acontecendo lá. E se nós queremos ver esse encontro, nós deveríamos ir agora. Viu? Ixi! 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 É! Alguma coisa vai dar ruim. Tô até vendo. Vou completar essa parte aqui ainda. Tô até vendo. Tô vendo que vai dar ruim, né? Aquele cara tá esquisito. E ele é meio bruto. Dá pra ver pela conversa dele já. Lá pra cima, né? Dá uma peninha. Duas penas magníficas. É bom que vale graninha, né? Caramba, 5 horas e 25 minutos. Viu? Pra cima. Viu? 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 Viu. Viu? 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 Tô no final! Viu? Vamos salvar ela! Viu. Altos. Viu. Viu? Tem um urso lá ainda. Ah, tá. Ah, tá. Você foi deceitado, apenas como eu estava. Às vezes, entre as pedras, podem ser os negros. Adeus, e não deixe-me se derrubar de novo. Olha com o Lã. Nossa, ele... Será porque eu fui antes? Então, nessa versão, quem trai é o Lã, não o Mordum. Apesar que, na verdade, o Lã é o vilão da história, das duas histórias. Na primeira história, ele traiu, falou que foi o Mordum que atacou ele, só que aí ele matou o Mordum e todo mundo, aí nessa daqui eu descobri que ele fez uma emboscada para o Mordum, só que eu acabei salvando o Mordum e só o Mordum sobreviveu. Então, nas duas versões, o Lã que é o... que está sendo o vilão. Porque essa daqui é... Eu fiz a outra escolha, né? Eu fiz a escolha de chegar aqui. A outra escolha que eu fiz foi de não vir. Aí quem sai como traidor foi o Mordum. Caramba! Vamos dar uma olhada. Caramba, isso é toda a negociação para o cara... trair, pô. Eu acho que estava aí doido agora. Olha. Traitor! Esse reunião foi para estabilizar paz. E ainda você foi exclusivamente enviado homens armados. Mordum foi um ex-regal. Ele nunca teria aceitado um acordo com a Reinaigse. Ele teria atingosamente atingos nossos mercados e nossos caravans. Temos que nos proteger se tivesse que fazer essas exchangeiras possível. Então, nós fizemos. Por mentir e manipular-me. Eu estou desculpado, mas eu não sei que você acreditaria nos ajudar, se eu lhe disse a verdade. Eu entendo o seu angelo, mas mantenha em mente que estamos agora em paz. Obrigado a você. Você é agora um caranço de Ignamri. E se você procurar, você sempre terá nossa assistência. Nada mais. Bom, de qualquer forma eu ganhei reputação dos nativos. Uma aliança peculiar. Bom, o outro ficou vivo, porque eu consegui salvar ele ainda. Só que na outra versão o Mordor morreu, né? E... Nessa versão aqui... Os dois estão vivos. Nossa. Eu acho melhor essa versão aqui. Os dois ficam vivos. Eu salvei o outro e... E eu não falei que estava vivo, né? Que o... O Mordor não estava vivo. Vou ficar com essa versão aqui. Deixa eu gravar aqui. Essa foi a versão que eu escolhi para... Para eu seguir o jogo. Que os dois chefes sejam vivos. Assim eu consigo... Ser aliado de um e do outro. Bom, para cá tem essa parte para cá. E também eu fiz a poção, né? Aqui ó. Fiz a poção. Aqui no acampamento. É. Ok, até o próximo. Bom ... Fizemos aqui a missão do... Do Olan. Agora eu acho que eu vou lá fazer a... Deixa eu ver aqui. Faço as coisas pros anteriores da cardeal. É o primeiro desafio Eu acho que vou lá fazer esse daqui Mistério das ruínas antigas Não, cadê? De frente com o demônio, vou fazer esse daqui Aqui eu acho que a gente já pode ter lá Aqui eu tenho uma poção agora pra jogar lá Vamos ver qual é desse demônio aí Achei, voltei pra Redville? Ué Ah tá Bom, eu acho que eu tenho uma poção, né Deixa eu ver Da frente Aqui ó, poção do ritual Poção do ritual É nossa, a êxtase faz o que? Êxtase que explode com o contrato com o inimigo paralisando os inimigos no raio da explosão Ah, é paralisante Dando mágico, dano elemental Eu acho que é essa poção, assim espero, né? Porque tá falando que é da quest? Ah, agora foi Derrote a criatura O que é isso? O que é isso? Isso daqui é boss. O tamanho. Ah, é igual aquele do pântano. Toma. É igual a do pântano. O que acontece? Eita. Opa. Oxe, acertou ainda. Opa. Eita as costinhas. Não corre não. Toma o estilo. Matei Mais três obsidianas Eles devem todos ser destruídos Mas En-ol-mil-friktimen vai nos impedirá Ele irá escravar todos vocês Ele irá escravar todos vocês Morda-os! Sua marcha já começou Calma! Nós não tínhamos uma escolha Nós só nos defendemos Siora, o que ele está falando? Por que ele está tão fúria? E quem é En-ol-mil-friktimen? Eu acredito que ele está fúria porque ele sabia que Antes que ele se abençou Ele nos ensinou assim Foi um Donaigat que recebeu Muito poder E que se enviou completamente Dizem que essa criatura Era uma mulher? Sim, como você e eu Qualquer que traz o poder da terra Beleza uma das suas linhas E como a sua outra pergunta En-ol-mil-friktimen Significa uma das militares linhas Esse nome rangos a bell Eu já ouviu Eu já ouviu É provavelmente o nome da demon que procuramos expor En-ol-mil-friktimen Hum Eu confio que você pode entender Certo para pensar Que esse ser humano nos quer Talvez seja a raça do Malachor E o que é isso? Por que a raça da sua doença Vem daqui? Não sei, Siora Mas esse homem não disse que esse ser humano Nos cumpriria? Precisamos aprender mais Hum Descubra o segredo da criatura 219 Beleza Bom, já pegamos a obsidiana dele, né? Agora a gente tem que ir para onde? Para cá Descubra o segredo da criatura Vamos embora Vamos embora daqui É doido Vamos embora Onde nós vamos agora? Vamos embora Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Veja Vamos lá Vamos lá Para o churubi O churubi O churubi Podia As terras negras É doido E doido as terras negras 60 e aí e aí e aí impostos me isso no blast eu e nós no blog Senhor, você é um grande guerreiro. Você poderia ser quase um guerreiro. O que você procura? Você colocou um trago para nós, invocando e lançando aquela criatura. É verdade. E o Nadai é, verdadeiro, um dos olhos. Um espírito do óleo. Eu esperava que você desapareça. Os esforços não gostam de dar àqueles que saem. Caramba, todo mundo é traidor, mano. Mas você sobreviveu. Você é forte. Eu não deveria ter pensado que você era tão forte. O ritual. Essa é a forma que você preparou o bloodsap. O que você está falando, Siora? Ninguém sabe a receita. Mas é o very barn que permite os seus guerreiros entrar em uma trance. E se levantar novamente quando eles caem. É verdade. Você não sabe os ingredientes, mas você sabe agora como a bênção funciona. Eu não tenho nada mais para lhe dar do que mais desculpas. E que você mantenha para você tudo o que você viu. Qualquer coisa mais? Prazer! Qualquer coisa mais? Eu preciso ir. Qualquer coisa mais? O que é isso? Interessante, tem vários nadaios, aquele lá era qual que era, nem vi o nome, deixa eu ver, eu matei um Glenderman e um Venderman, acho que era um Glenderman aquele ali, depois eu vejo na gravação. Bom, agora temos essa missão principal aqui, que é localizar o acampamento da espécie dos erúditos. Fora daqui. Daqui a gente vai vir pra cá. O acampamento Rio Quente. Vamos vender os itens aqui pra esse cara. Comprar, oferta. 20 pratas. Eita queda de frame bruto essa daí, foi hein, precisar que ia travar agora. Vamos vender os itens aqui, eu tô com 1.094, ó, tô comprando dinheiro agora. 144, 140, 64, 1544 de grana já, hein, tô ficando rico. Comprar o que ele tem pra vender agilidade de 4. Agilidade de 4. Ano de duas mãos. Deve tirar um daninho. 410, véi. Nossa. 410. Infelizmente não tem arco nesse jogo, né. 3 de agilidade e ainda tem o requisito de lâmina de duas mãos. Agilidade de 3. Dois slots, ó. Opa, opa. Uma faquinha maior que a nossa. Uma alfange. Pega daorinha, hein. Mais 52 de ataque. Dano armadura, mais 2. E atrozamento, mais 20. Bom, deixa aí na lista. Olha o tamanho disso. A pira gigante. A pera mental, não. Esfocamento é da hora, 280. A outra era... 352, 315. Vamos comprar aquela lá. Aqui é o fange. Agora eu posso usar. Agilidade de 2. Laminada de uma mão. 400. E de arma temos o quê? Nada de bom. De armadura temos... Esse. De capa temos... De capa temos... Tem servo aqui. Guarda-moeda. Guarda-me... Marquês. Médico. Gurumê. Leandro confortável. Não tem nada. Deixa eu ver A capinha melhora Capoforda dos Nauticos Capoforda de Teleme Congueira Congregação Aliança Erúdita Mercador Qual é se as capas são melhores que a minha Só posso escolher uma capa Aliança Erúdita Vou pegar aqui da congregação Que é a minha oficial 91, uma poção 637 Eita lasqueira Negócio caro da pexiga Espadia nova 315 315 Espadinha secundária Essa Capinha E já era Beleza Estamos um pouquinho mais forte Mais pra frente vou usar a lâmina de duas mãos Você vai ver o negócio pegar fogo Bom Agora acho que eu tenho que vir pra esse lado Aqui Talvez pra cá Eu acho Nem sei se eu posso passar ali Uma gasvar Vai vir pra cá né Agora vou Tem que vir pra Pra trás Ixi Tôs pra cima também né Os bichinhos estão mortos ainda Pra cano Pra lá 5 Caramba Pensava que fosse um bicho ali Cara Essa rocha aqui Ixi Eu posso ter um titã aqui Ixi Caramba Calma Relate pessoal, calma, vamos com calma. Toma. A faquinha tá braba. Tá, tem um caminho ali, um pra esquerda. Acho que eu vou descer, porque aqui não tem nada, ó, deve ser sem saída. Pra cá, né? Acho que inclusive tem uma fogueirinha aqui pra me montar acampamento. É isso mesmo. Faltam mais dois acampamentos. E todo acampamento eu dou aquele save point, bacana. E estamos aqui descobrindo o mapa de Magasvar, o vale da grande batalha. O vale da grande batalha. Toma. Toma. Opa. Esses cachorros não dão nem... Não dão nem pro cheiro. Não dão nem pro cheirinho. Cara, eu quero ver quando tiver nível alto, mano. Nossa, o negócio vai ser doido, hein? Fogueirinho, acho que aqui eu vou fazer um círculo assim, e vai vir pra cá. Tá vendo? Vamos naquela direção ali. E não tem uns nadaigues lá, meu fortão. Vou voltar ali, vou matar ele. Aqui me aguarde. Cães de marcador. Bolzinho escondido. Cão. 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 Pare que eu vou dar a volta. Aquilo ali! Acho que parece uma... Dungeon ali, mas... Aqui os daqui... Deve ter que passar pro outro lado. Acho que é um atalho, né? Precisa dar a volta. Ah, caverna do conhecimento! Vamos em busca de conhecimento. Estamos na caverna do conhecimento. O tamanho dessa porta. Que eu acho que não abre. Talvez abra no modo extremo. Ah, entendi. Já dá pontezinha. Por aqui não dá, ó. Pra ir. Meio que dá uma volta. A gente vai montar a porta até aqui pra cá. Mais rápido, né? Vamos vir pra cá primeiro? Pra lá, ó. Se desce, né? Não dá. Eu acho que tem... Como eu vou vir pra cá? Se aqui é uma ponte. Ah, tem que vir aqui pra lá, ó. Não dá pra cá. Não dá pra cá. Muito fácil. Se você tá fazendo isso... Um grande rabo de nucle NH狼. Um grande rabo de nucle h hormones. Ela terá uma esquina malética. Oshot O trágico O shotgun Oshot 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 Oкт tem ainda. Falta muito XP. Fungo. Ah, daqui dá pra dar a volta aqui, ó. Aqui primeiro? Um aqui, pessoal. Um aqui primeiro? Um aqui primeiro, vai. Vamos dar curiosidade pra ver o que tem aqui. Tem senhores Leôncio. Tem minério aqui, ó. Tem minério aqui pra ver o que tem aqui, ó. Tem minério aqui pra ver o que tem aqui. Opa, essa foi na ver, hein? Toma. Eu acho que um pisou na armadilha. Minériozinho aqui. Vocês estão me escondendo ali, hein? Ainda bem que eu recupero a armadilha, né? Acho que vai lá pra cima. Opa. Ballzinho à vista. Peninha magnífica também. Mais graninha pra nós. Velho gibão bordado. Velho gibão. Acho que aqui é uma fogueirinha. Opa. Olha que visão. Onde vamos primeiro? Vamos pelos cantinhos, né? Vamos pelos cantinhos. Certo. Aqui vem por baixo. Pode dar ponte de passeio. Só pra confirmar. Vamos dar aquele bicho ali. Pegar nível 20. Pegar mais um ponto de habilidade. Pegar mais um ponto de habilidade. Então, o carinho morto aqui. Foram buscados pelo bichinho. Vamos décima. Vamos. 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 Fato roto. Confira означ! É porque eu handicapado para é verdade! Aquilo nega ande a amor. O muerte de paz. Aquilo que seria verdadeiro, Agora, eu fâte. Foi na casa. Peguei o nível 20. Peguei mais uma armadilha e de volta. Uma estourou. Peguei o loot. Apesar de pegar o loot. Será que tem coisa nessa árvore? Acho que não. Aapa a de base! Não acesso a dilanciar do loot. Adagulou. Os palmos, alcançavam os trapões. Ou ja. Alcançavam o tal. Solram esse palmos. Estou aqui para viajar, está marcado. Mas é claro que eu não vou viajar agora, parece que tem um acampamento ali na frente. Mais um carinha morto. Uma achada do poder. Tem alguma coisa ali embaixo naquela cabana. Não. Aqui que é o acampamento dos Erúdidos? É, o acampamento da expedição dos Erúdidos. Estou nesse mapa aqui. Magasvar. Ele é desse tamanzão. Vamos lá montar nosso acampamentinho bonito. Só falta mais um, ó. 4 barra 5. Rússola. Ah, só para fazer. Nem precisa colocar para cima. Só apertar o botão e ela sobe. Ah, precisava que eu não ia ter item aqui, pô. Usar chave. Ah, chave de soldado. Acampamento militar. Botinha blindada. Não tem slot. Tolerância 3 no capacete. E na... Agilidade 3 laminas de duas mãos. Bom, a gente tem uma lâmina de duas mãos, né? Que graça. Arminhas lendárias. Boladas. Só que eu não tenho requisito para... Usar. Não, não, não. Cancela, cancela. Não, desce de volta. Está aqui a escada, né? Beleza. Agora, para cá, temos a continuação disso daqui. 4 minutinhos. Vamos ver se vai dar tempo de... Descobrir o que eu quero ler. Ih, morreu. Acho que não consigo passar aqui. Fechado. Soldado abatido. Ixi, teve um desmoronamento, cara. Nossa. Desmoronou tudo aqui. Bom, para cá já não dá para ir, né? Porque eu acho que eu já fui. Para cá não vai precisar ir. Ou eu vou porque deve ter alguma coisa no final do túnel aqui, né? Então, eu vou vir para cá depois. Aí, eu vou vir para cá. Descobrir o que tem aqui. Certo? Vamos lá, voltar para o nosso... Acampamento. Descobrir o que tem aqui. O desabou foi tudo ali. Chapa. Vamos ver. Até aqui não tem saída? Aí não dá, né? Eu acho que vai... Vai dar tempo de ver o que tem lá no fundo. Vamos matar os bichinhos, mano. Vamos ver o que tem para cá. Podia estar sem saída também. O que é aquilo ali? Talvez o que tem para proteger-me nessa batalha. É. É. Vamos. 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 E aí e e esquiva e Tchau! Tchau! Ah, tinha dois lobinhos aqui. O que eles estavam escondendo? O que eles estavam escondendo? Eles estavam escondendo de mim. Não tem pra nada, só pra matar esses dois danadinhos. Não tem nada, só pra matar eles mesmo. Beleza. Tem o acampamento lá. Agora a próxima vez a gente vai vir pra cá nos acampamentos erúditos. Então o mapa tá pra sim por enquanto. Beleza? Então é isso aí galera. Vou ficando por aqui. Se gostou deixa aqui like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu! Fui! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!